Se você está procurando por um apartamento decorado, mobiliado e amplo, hoje eu estou no bairro da aviação na cidade de Praia Grande e eu quero apresentar para você. Confere comigo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Se você gostou desse vídeo, compartilhe, comente, toque o sininho, porque toda semana nós temos vídeos novos em nosso canal. Até mais!